Tem coisa melhor do que dar um rolê por São Paulo, essa cidade cheia de trânsito, com uma companhia boa, beça dessa aqui, ó, Salgadinho, Grigor e o Março Arte. Amigos, pagode 90, fica aí porque o som vai ser, ó, coisa fina, não vai não? É isso aí, cara. Quando o trânsito só a música vai tirar esse tédio. Começou, fica aí. Se o samba começar, se o samba começar, quero ver, quero ver quem vai ficar, um, dois, três. Lua vai, iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela não vive, viver sem ela é meu pior castigo. Vai dizer, vai, vai dizer, vai dizer, se ela fora eu vou sentir saudade, dos velhos tempos que a felicidade, redame nossos pensamentos do ano. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pau. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar. Que bonitinha. Até parece que eu ia adolecer, ia adolecer, e o que era noite ia amanhecer. Olha os caras pirando. E o de Ana Foscinha? Cadê aquele nosso amor? Marcelinho, vem os caras. Agora a chuva é temporal, e todo o céu vai desabar. Até parece que o amor não deu, e o amor não deu. Até parece que não soube a mão. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu. E todo o céu vai desabar. Desabou. Mudar, mudar. Me liga, me mande um whatsapp. Um e-mail de amor. Eu vou te ligar. Eu vou, vou te adicionar. Eu vou, vou te adicionar. Eu vou, vou te adicionar. Alô, meu parceiro, o nobre. Vou te adicionar. Ele chama o nome. Olha o antigo Terra Brasil aqui, ó. Ah, que legal. Onde que era aqui? Era aí, onde tá pra alugar aí, ó. Tá sem maquiagem, né? Sem maquiagem, nosso antigo Terra Brasil. Tocaram muito aqui também. Muito, muito, muito lindo. Muitas coisas foram... Onde, sei lá, onde, sei lá, onde, sei lá. Vamos lá, vamos lá na porta ver. Vamos lá dar uma olhada. Qual a companheira o sul de o cavaqueiro? Acompanha, acompanha o canto de o passarinho. Vocês já tocavam quando vocês vinham aqui. Mas existe uma fase pré vocês, artistas, assim, de vindo aqui ver outros artistas e tal? Não, antes, a nossa fase pré-artista não vinha aqui daqui. Ah, não vinha? Não, a gente virou artista, começou a vir, depois vieram os outros artistas. Verdade. Foi assim. Na verdade, a gente não só aqui, no Mistura Brasileira. Várias casas. Vocês que tocaram pra frente tudo, né? Casas onde tinham artistas, no geral, assim, tinham o show Papinho. Eu não, eles aí. Show Papinho. Mas o engraçado, sabe, tem uma história bacana, não é tanto com a casa. Mas é com essa avenida aqui, eu morei no bairro muito próximo aqui. A gente lá na Zona Norte aqui. Zona Norte. Como chama essa avenida aqui? É Guilherme Cote. A Guilherme, que é Vila Maria. E aqui, na Guilherme Cote, foi onde eu dei o meu primeiro beijo, né? Sério? É. Tinha uma casa do outro lado, é sério, é sério. Peraí, revelações. Pode passar, tá tranquila, tá tranquila. Tinha uma casa do outro lado da rua ali que se chamava Popcorn. Então tinha as matines, né, nessa Popcorn. E foi quando eu conheci o meu primeiro beijo, meu primeiro beijo, meu primeiro casinho. Rolou uns? Não, não. Rapaz, eu era muito novinho, né? Só beijinho, só. O engraçado é que coisa desse. Vocês já pegaram muito a manhã aqui? Meu primeiro beijo não foi aqui, meu segundo foi. Cara, meu primeiro também não foi aqui não, aqui foram vários. Peraí, calma, não se emocione, hein? Olha. Vamos lá, um passo de cada vez. E aí, tudo bem? Devagar a gente chega. Velho Terra Brasil. Lembra disso aqui tudo, rapaz? Tudo, 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 tudo. Caramba, o palco. Onde que rolaram aqueles vários beijos, Salgadinho? Falando fundo. Tinha os camarotes aqui pra cima, né, velho? Camarotes. Tinha os camarotes antes. Camarote 20, 17 ainda tem. Mas era em cima, tinha o mezanino. É, tinha o mezaninão aqui. Os camarotes eram baixinhos, né? Não tinha aí do mezanino. Também judiado, né? O palco era bem alto. Tiraram a maquiagem dele, né? Tiraram a maquiagem. Na verdade, ele virou um estacionamento. Tiraram a pompa dele, né? Ele virou um estacionamento. Era aquela pompa. Eu só queria saber como é que os carros estacionavam naquele camarote oito. O palco ficava onde? Ali mesmo? E tinha no chão também. Ali era o palco? Ali era o palco. E no chão também rolava um pagode aqui. E na frente do palco tinha um pagode aqui, né? Como não era o palco era no chão. Cava bastante gente aqui, o Salgadinho. Cara Rocha. É muito bom, Aran. Vamos fazer samba aqui. Um pagode muito legal. É, depois o Vampeta pegou. Pegou essa casa aqui, administrou por algum tempo. O Vampeta jogador mesmo, né? Mas aí foi quando... Deve ter tocado o puteiro aqui, né? Mas aí foi quando a casa entrou na mídia nacional, né? Porque ela era uma casa do meio dos sambistas, dos pagodeiros e tal. Conhecida muito na Zona Norte, né? E São Paulo inteiro. Aí depois passou assim a casa que o Brasil inteiro conhecia. O cara ia pra São Paulo e queria vir aqui. E o turma do pagode era um grupo que sempre tava aqui. Namora, mas adoro proibido. E eu que sou culpado. E eu que sou bandido. Prefere o romance escondido. Sai na madrugada, brata lance e o convido. Namora, mas adoro proibido. E eu que sou culpado. E eu que sou bandido. Prefere o romance escondido. Aqui no Consulado. Consulado também. Consulado é fortíssimo. Mas aqui ele tocou muito com muitos artistas de nome. Quando a gente falou do Zeca, do Almir, mas eles tocaram com o Mauro Diniz. Tinha um pagode de domingo que eles faziam. Pagode de domingo era o pagode. Ninguém me vinha, que eu vinha de peruca. Deus, meu Deus, meu Deus. Tenha as piedades de mim. Faça com que ela volte. Será o meu fim. Bendedor. Bendedor. Paixão como essa eu nunca vi. Vocês estão emocionados? Como é que tá esse coraçãozinho de vocês e tal? Não, bastante. Passar por uma casa, né, que a gente iniciou a nossa carreira, a nossa história. Nós éramos amadores. E vários, vários da gente, assim. Porque o pagode de 90 não se resume a gente só, né? É, é um movimento muito grande. Então a gente também tocou e dividiu o palco com muita gente dessa época. O Evil Bar deu essa referência também. Que na época também o Soppa Contrariá tava começando também fez lá. Tava vindo de pouquinho pra sessão. Todo mundo tava começando. Então foi muito legal essa lembrança. Sensação, que é um grupo que a gente tem no coração. O turma que a gente falou que já é 2000. Mas é uma rapaziada que vem apreciando o samba de antes. É verdade. E tocava bem, fazia o samba legal. Vocês resolveram se reunir. Como é que foi a parada toda? De quem foi a ideia maluca? Ah, não dá pra dizer que foi uma ideia, né? É muito talento aí junto, né? E a gente sabe que as coisas são cíclicas. E a gente ficou um pouco longe de como a mídia se transformou, né? Em vários tipos de divulgação virtual, de vendas virtuais e tal. Então a divulgação pra música mudou. E a minha preocupação era de colocar a nossa geração, o Pagode 90, num lugar de honra, né? Do esforço que toda a galera fez, né? Era essa, né? Todas as suas carreiras, o talento, né? Essa diversidade de pessoas, de compositores, de cantores e tal. E a minha preocupação era de colocar isso num nível onde as pessoas pudessem respeitar. Porque, por causa da questão mercadológica, teve uma época que as pessoas começaram a dizer que Pagode era aquela coisa de vala comum, de desvalorizar e tal. E aí eu... Ainda dizem, né? Ainda dizem, mas é aquela questão do... Já aprovou, faz tempo. É, e aí é aquela questão do que que poderia ser feito. E aí, conversando, viajando bastante pra vários lugares fazendo shows. Contrafato no argumento. Com Frigo, né? E em carreira solo, geralmente as pistas nos lugares que ele fazia, era onde eu estava também, Delcio Luiz, em carreira solo e tal. E o Martins ainda estava no arte popular. E aí... Mas iria sozinho também, esse safado. É, às vezes, às vezes, iria na calada. Tinha liberdade, rapaz. Eu não dava liberdade de poder estar cantando por fora e fazer alguns projetos, né? Coisas suas, né? Porque, no caso, eu poderia fazer um projeto. Não podia estar passando por cima do arte popular e... Montar uma banda, um projeto. Mas um projeto eu poderia fazer com o grupo da casa e tal. Ainda eu deconhei no caminho, o Martins de repente entrou em carreira solo, aí fechou a tampa. E eu tinha certeza que ia ser um grande sucesso. E realmente aconteceu, mexeu com o mercado inteiro. Porque pegou um momento também onde as grades da mídia são bem congestionadas, né? E as pessoas acabam fazendo as mesmas coisas. Sempre. Muita gente de talento fazendo as mesmas coisas e tal. Comecei a perceber que na noite, quando o cara entrava pra cantar, o pagodeiro entrava pra cantar, cantava o repertório do funk, do sertanejo, do pagode. E tudo que tocava... E quando entrava o sertanejo nas baladinhas, também fazia o mesmo repertório, só que o sertanejo. Eu falei, peraí, cara, tá tudo muito igual. Né? O que você pode fazer de diferente? Pô, podemos fazer de diferente algo que vendeu milhões de discos. Você tem noção de quantos milhões vocês venderam? Juntos, assim, tipo, mais de 10 milhões fácil, né? E muito mais, hein? Cata quando você passa, juro descompassa o meu coração. Você diz que não dá bola, mas rebola a bola na minha canção. Remexe, que remexe, mexe, não sobe, desce, desce, vai e vem. Vem, amor. Faz que vem, 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 amor. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Eu tô de regente aqui hoje. Eu tô aqui mesmo. Para, 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 mas cadê a bola? Eu fiquei sabendo que vocês estão com um projeto de gravar um DVD também, porque um EP já foi, que eu tô ligado. O que acontece é, a gente fez muitas gravações de programas de TV, internet, toda a mídia que abriu espaço a gente foi fazer e acabou que as pessoas acham que um... Teve um programa que nós fizemos numa TV de internet, né, Marcos? Sim. O pessoal acha que é aquele nosso DVD, mas na realidade a gente ainda vai fazer um DVD. Vocês vão fazer, a gente tem que fazer, cara. Fazer lembrar esse momento, acho que tem que fazer muito, cara. Eu cheguei no centro, lá na região da 25 de março, encontrei um amigo meu lá que vende perfume. Aí ele, pô, Marcinho, parabéns aí pelo sucesso e tal. Eu falei, pô, obrigado, meu. Ele falou, pô, o DVD de vocês tá arrebentado. Eu falei, DVD? Já tava na praça, no pirata. Meu, é o mais vendido aqui da região, é o mais vendido da região. Fala sério, meu, que DVD é esse? Tinha um CD também que a gente gravou no Cabral, que eles gravaram sem a gente saber, né? É verdade. Aí ele foi lá na barraquinha, pegou o DVD e trouxe. E eu fui curioso pra casa sem saber qual era o conteúdo do DVD. Aí quando eu cheguei em casa, que eu vi que era o programa da Show Livre. Vamos fazer uma brincadeira agora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cozinha ou freia. Pode ser? Salgadinho começou com essa moda ali nos anos 90 de usar o óculos na testa, aqui na cabeça e tal. Buzina ou freia? O que vocês acham pros dois? Márcio e... Buzina, 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 buzina. Buzina? Aprovado? Aprovado. Comandíssimo. Mas vocês sabem da história do óculos? Conte, por favor, né? Tem que contar. Não, não é só buzinha. Não, vou contar. Não, Márcio. Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Olha o Márcio de tarde, tá na lata, meu. Eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Eu queria ajudar, Salgado. Então, o Salgado tomou um couro da esposa dele, né? Couro? Não. É verdade isso. É um arranhão, muito legal. Arranhou minha testa. Ciúmes, irmão. Ciúmes de artista. Essa coisa aí. Ela arranhou sua testa. Arranhou. E aí você teve que usar na cabeça pra poder disfarçar. A gente já usava na cabeça que virou uma publicidade espontânea, porque a gente sempre em shows de dia e de noite. Isso é lindo. Freia, freia do buzino, mas não freia. Ai, que cachorro. A minha testa tá manhada, preguerinha. Que pastorzão. Sendo o Faustão com óculos na cabeça. Tamanhada, preguerinha. Que pastorzão. Sendo o Faustão com óculos na cabeça. Na segunda-feira tava um mundo de óculos na cabeça. Tá todo mundo mesmo. E uma moda que o pessoal usa até hoje, né? Até hoje o pessoal usa, mas aí pensou, mas vocês usam óculos na cabeça? Geralmente as mulheres usam óculos como tiara pra segurar o cabelo. Vocês usam o cabelo careca e tal. Salgadinha careca. E aí comecei a usar o óculos direto. A gravadora não me deixava tirar o óculos da cabeça mais. Em homenagem ao Salgadinho de óculos na cabeça, por favor, um trecho de Inara, pode ser? Inaraí. Inaraí? Inaraí. Tá bonito, hein? Inaraí. 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 Tura para minha dor. Meu nome é tudo minha flor. Sempre ao falar de amor eu falarei. Inaraí. 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 E narai, 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 narai Sem par falar de amor eu falarei Então, segundo buzinô freia, fechou? E a moda do cabelo do Kriegor? Loirão. É o que eu falo agora? Ele estava com a barba toda loira. A barba também arrebentou, hein? Arrebentou, lançou moda. Está parecendo o meu tio Tony. Essa pergunta vai para o Márcio e para o Ponsoladinho. Mas eu quero justificar antes, com todo respeito. Mas primeiro buzinô freia? Não, buzina. O galego ficou muito bonito. Eu sempre, com alguma coisa ou outra, sempre tenho a qualidade de dar uma pintada mesmo. Pintada, né? É, o cabelo, a barba. Pô, mas fez mó sucesso mesmo. Hoje em dia o pessoal também usa cabelos coloridos pra caramba e tal. Primeiro foi o Crico, depois veio o Belo, depois veio o Rodriguinho, né? O Rodriguinho foi o primeiro a pintar. Pintei depois, mas é porque eu tinha visto o pessoal do Funk em lata, segundo o Salgado. O Theo tinha pintado. O primeiro a pintar foi o Theo do Catinguelê. Foi o Theo? É, mas o Theo sempre foi... Todo mundo acha que é a primeira. Não, foi mesmo. Eu não fui. Vou falar pra vocês uma história muito bacana. Tá rolando uma rixa de grupo aqui. Não, eu não fui. Se é rixa eu vou contar. O Evandro pintou. Eu fui o mais bonito, mas eu não fui. O Evandro Duarte Popular pintou e foi o que mais fez sucesso, sabe por quê? Porque além do cabelo amarelinho, ele tinha um bigodinho. Aí uma vez ele tava no restaurante ali na Marginal. Aí o garçom falou, rapaz, eu acho que eu te conheço. Tu não é o Tiriri, cara? Aí ficou doido. Aí ele descoloriu o cabelo no dia seguinte, né? Ô Crico, você usou dread uma época também? Ou foi só o Belo que depois resolveu? Eu usei antes. Você usou antes? Então você que lançou a moda, né? Não necessariamente, porque eu não tinha cabelo pra dread. Eu pus aqui na frente e ficou só três. Parecia um coqueiro em Fortaleza, tá ligado? Você lançou dread e foi o Bob Marley. É, exatamente. Então vai, em homenagem ao buzino freio do... Bob Marley. Do Krigor e do Exalta. Eu ia falar pra tocar um Exalta, vocês irem puxar um Bob Marley também. Exalta, Exalta. Eu ia falar Louca Paixão, alguma coisa assim. A gente pode tocar Louca Paixão e Reggae. E Reggae? Vem a noite então... Só maior, só maior. Vem a noite então só, Dinho pra te ver, No meu quarto e na pião, Querendo só você, Nem a lua, nem o sol, Acende o coração É tão triste, adormecer É com lá na solidão Passa o dia, o tempo passa Passa mal de mim mal tratar Ela é... Eu também te trouxe sozinho Sinto falta de mãozinha E você só me dá Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Vamos lá agora pro Grigor e pro Salgadinho Vocês buzinam ou freiam pra aquela moda dos terninhos coloridos ali do arte pessoal? Cara, somos franzaços do Magulho Buzina ou freia, Salgadinho? Buzina, buzina, buzina Taca fogo Taca fogo é bom Sabe que é legal? Porque a juventude dessa época toda, geral Classe A, classe B, classe C Ela aderiu as modas dos pagodeiros, né? Verdade E é incrível que os pagodeiros vêm nas periferias, entendeu? Geralmente as modas vêm, né? Além das roupas coloridas, né? A gente usava essas coisas Aqueles logos, não teijou, não teijou Pô, se o Restart usa calça colorida até hoje, cara A gente fazia isso Eu uso calça colorida Há 20 e poucos anos atrás, exatamente Tudo é época, né? Então buzinou, fechou Buzina, buzina, buzina Cadê o meu boneco que eu ia ganhar, rapaz? Ô, rapaz Ele esqueceu de mandar o boneco aqui, ó Ó, banho aqui, louco Ah Pra dar com a gente tem que usar o boneco, amigos pagode 90 Aí logo pagode 90 Pronto, eu tô aqui Ficou bom? Ficou bom? Ótimo Esse boneco é uma febre no show, sabia? Muito legal Galera, curti muito Até parece que o amor é meu Eu soube, não soube amar Você é cama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Vai desabar Vai desabar Ai, desabou É isso aí Galera Vocês são geniais, cara Vocês são muito bons, cara Pô, essa aqui é mais uma avenida bacana aqui da Zona Norte Que é a Dumont Vilares Então, a Dumont é lotada de bar, né? É, lotada de bar E aqui nós tínhamos o... O... Ah, o Consulado Consulado da Cerveja Consulado Quando nós estivemos na Guilherme Cote também Tinha outras casas também Dormente Dormente não, como é que é o nome, Marcinho? Lá na Guilherme Cote? Do outro lado, é Como é que é? Algibara Algibara Eu te falei lá, mano É, você falou a verdade Olha, a gente passaram umas casas aqui na Dumont Vocês vão falando também Tem vários lugares ali Não, aqui era o Consulado Não tinha mais nada aqui A molecada lá O resto, tudo depois Tudo depois Dez anos depois Morro Pauliceia Tudo depois Tudo depois E acho que até depois o Consulado fechou, né? Só que a gente colar no Consulado A gente troca umas ideias sobre o Consulado A importância dele também, que eu acho demais Muito Mas ó, a gente brincou com esse lance do Buzino Freia Me fala uma coisa O que vocês não gostariam de lembrar da época de vocês, anos 90? Que vocês falam Meu Deus, não queria ter feito isso Ah, foi legal demais Foi a nossa época de pós-adolescência colado ali, né cara? 20 e poucos anos de idade Mas tem alguma coisa que vocês falam não? Não, teve um lance das roupas da arte popular que eu odiava usar Você não gostava? Não, não gostava Aquelas roupas colantejou lá Não, então Aí depois, com o tempo A gente viu que a gente se transformou no grupo Show, né? Que usava a capa Que usava as roupas coloridas além da musicalidade, né? Isso foi bacana porque marcou Diferenciou Diferenciou a marca A época da gente O tempo, né? O palco precisa de ter brilho, né cara? A gente vai assistir um espetáculo e a gente quer ver a nossa música com valor Que a gente gosta ali Valorizado O cara cantando bem, bem vestido e tal É isso, vocês usavam os panos, né? A gente tinha tigreza, sempre bonitão O Krigor sempre tava com umas camisas de cetim, que eu lembro Umas coisas que brilhavam Umas coisas bonitas Era mesmo Porque as calças eram feias, de plástico Sex symbol, sex symbol Calça de plástico Calça de plástico Calça de plástico mesmo É, aquela questão na casa legal também Mas no Visor era da hora, fala aí Era da hora Fez parte, foi bom Eu casei por causa disso Mas a casa do momento, hoje é uma padaria, né? Que o consulado da cerveja se transformou numa padaria Mas inclusive Estamos chegando aqui Olha só Agora Consulado do Pão Já teve vários nomes nessa padaria Só começou a dar certo agora porque virou o Consulado do Pão Posso falar um negócio? Fala aí Vamos fazer uns pagodes dentro da padoca? Só pra relembrar os velhos momentos Você não gosta do errado Tem o mesarnino lá Não é do bem não, cara Vamos fazer Vamos, a gente chega lá e fala Pode tomar o chopp na gravação? Pode Demorou Demorou Eu não Bora largar o carro aqui Vamos lá Os meninos depois Vamos lá Vamos relembrar Vamos relembrar Acho que a gente merece Vou deixar aí Deixa os óculos Tranquilo Oh, estão os caras na fogueira geral Aqui onde a gente vai estar agora Funcionava o Consulado da Cerveja Que era uma das casas mais importantes De São Paulo e do Brasil Que era o Lava Pagode Samba Era o berço, né? Aqui era o Consulado da Cerveja, né? É E aí E agora virou o Consulado do Pão Consulado do Pão A gente precisa tocar pra homenagear Os caras estão todos aqui Vou botar todo mundo na fogueira Pra gente encerrar o Papo de Volante hoje A gente invadiu aqui o Consulado do Pão Que era antes o Consulado da Cerveja E nós vamos fazer um som Pra aquela galera bonita Que tá ali lanchando e tudo mais A gente vai fazer uma música ao vivo Pra todo mundo aqui Já se foi pra padaria Vejo que lá é o dia Noite linda não Ela vence e deu um bom dia Já se foi pra padaria Vejo que lá é o dia Vamos mudar, vamos mudar Noite linda já se foi Sem gramas de salomínio Pra agradar a minha nega Sem gramas de salomínio Pra agradar a minha nega É Amiga Já não dá desconfiada É tomando na madrugada Procura de outros caminhos Mas acontece que ela não sabe de nada É que eu vivo a noite Noite cotada No gosto do meu cavalo Como que era aqui tudo? Não tinha esse espaço todo Era só aquele espaço ali na frente Era só aquele espaço onde ficavam os pães ali A parte de baixo Né? E aí depois com o tempo Ele expandiu pro fundo E expandiu pro lado de cá também Pro lado de cá e pra cima Pra cima Pra cima Mas antigamente era uma casa aqui Era uma residência Mas depois do consulado Virou uma residência? Era uma residência antes Bem antes Eu sou nascido e criado aqui Na zona norte No bairro bem próximo aqui Então era uma casa Que tinha na frente E no fundo tinha um quintalzinho Aí derrubaram a casa da frente E fizeram a estrutura Do primeiro consulado da cerveja Que era pequenininho Aí eles expandiram pro fundo Pro lado E pra cima também Mas ali Aqui em cima Tinha uma live aqui É E é o seguinte Eu me lembro que a rapaziada Vinha pra cá Ficava meio que reservada ali em cima Quando apareceu algum bior Alguma coisa Os caras estavam de olho ali Estava de zóia Ali no canto ali olhando Tinha também a feijoada Que era tradicional Feijoada no consulado da cerveja Era uma feijoada Muito tradicional Sábado Sem tanto achar Uma saída Mas como eu dei As mágoas sofridas Retratos da vida Paixão recolhida Porém Olha, porém Foi do meu missão A voz da razão O tanto de vida Sofreu Sábado Comemos 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 Comissão Comemos Comemos Ba Ba Padeira que a vaga se enrola A tristeza vai embora Lalaia 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 Lala! Ê! Lalaia 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 Lala! Muito bom!